O que é a Leviatã, né? O Massa, pra que serve a Leviatã? Fala aí pro pessoal. Bom, com o crescimento do, principalmente do SUP, também tem uma carência muito grande em alguns lugares do mundo, onde não tem vento em determinado momento do ano, né? Aí, os americanos foram os caras que foram inovadores nisso e usaram, depois do Wake Hidrofoil, eles começaram a fazer os Dockstart. Então, a Leviatã, ela nasceu pra isso, pra Dockstart, né? É aquela modalidade que o cara estarta de cima de uma superfície, ou até do Beatstart, na beira agora, tem bastante gente conseguindo fazer um start da praia, sobe em cima da prancha e vai fazendo pump, e, cara, tem gente que faz aí vários quilômetros, né? Isso aí veio pra iniciar, fazer a iniciação da galera no pump. A Leviatã, basicamente, surgiu pra isso. Depois, da 1350 pra baixo, se usa bastante em lugares onde venta muito pouco, ou pessoas bem pesadas, que fazem com vento fraco também, isso auxilia bastante. É uma asa fácil de pumpar, relativamente fácil de manobrar, abaixo da 1150, é uma asa fácil pra manobrar, e, realmente, ela acaba possibilitando o cara fazer incursões, digamos assim, em rios, mangues, em lugares que não tem vento. O cara vem pumpando, vem no wing, e aí olha um buraco lá, pô, o cara vai lá com quase nada de vento, pampeia, pampeia, entra dentro da região, volta, sai pampeando, procurando o vento, e, buf, pega o ventinho de novo e vai embora. Coisa que, com cinco, sete nós, o cara consegue brincar legal com essa linha aí. É, eu não sei se, se, Tissô ou o Lucas tiveram a oportunidade de usar alguma asa dessa. Vocês já chegaram a usar, pessoal, alguma dessas asas? Dessa linha? Já, eu usei, eu já usei, já tive uma 1.350. E aí? Eu acabei achando ela muito grande pra mim, né? Eu não me adaptei pro meu uso, né? Pra minha condição de uso. Acabei, acabei usando, tentando ela, inclusive, pra surfar, num dia que quase não tinha nem onda, e, mesmo assim, cara, eu já dropava, assim, a onda ficava em pé na prancha e parecia que tinha uma, alguma coisa muito grande, assim, embaixo, sabe? Então, pro surf, eu não me adaptei. Mas, assim, realmente, pra esse tipo de uso que o Graziano veio comentando, uma condição de vento fraco, pra wing, né? Ou pra, no caso, um super foil, pra fazer um water start, ou um dock start, um rock start, né? Esse seria o uso ideal, acredito, pra esse tipo de asa. Eu tive a oportunidade, quando o Graziano tava aqui, no ano passado, né? Eu tive a oportunidade de testar a 950, peguei um dia que a gente foi lá pra Maracaíbe, aí, brinquei um pouquinho numa prancha de downwind e na remada. Pô, eu não tenho muito mais sede, assim, de dar ponte, né? Mas eu já vi que a asa tinha esse potencial, pegava, pegava a onda muito fácil, né? E também consegui testar a 1150. No outro dia, a gente terminou a entrar em Itamaracá, fazer o velejo, o vento tá meio fraco, aí eu falei, mas é aí, usa a 1150 aí que tu vai conseguir. Porra, uma pranchinha de downwind, não lembro o tamanho do wing, eu acho que era um 5.7, alguma coisa assim. Caramba, no instante. E, realmente, pelo tamanho da asa, eu tenho a 1250, essa 1150 bem manobrava, bem manobrava mesmo. Acho que... Acredito que quem já tá acostumado a usar uma asa com bastante área, consegue controlar melhor, né? A pressão que ela gera, né? Já tá acostumado com o pump com uma cadência mais lenta, né? Que acredito que é isso que precisa mesmo, essa asa Leviathan. É você... Show. Ela tem muito glide, né? É, vamos passar aqui... Ela, na verdade... É, eu vou interromper. Na verdade, ela chega a surpreender a facilidade do pump, né? A 1350, apesar dela não ter muita manobrabilidade, e não a intenção, na verdade, é andar num drive com uma facilidade pra fazer distância, cara, é surpreendente. E eu tenho uma informação de venda que a 1150 e a 950 são as campeãs de venda hoje. Tipo, a gente tem outras opções de asas grandes que a gente vai falar em seguida aí, a 1250, a 1100, por exemplo, mas a 1150 em lugares de vento fraco e pessoas acima de 85 quilos, cara, é disparado. O cara prova e adora a asa. Tipo, o que dá pra fazer com oito nós, né? Pensando a um ano atrás, um ano e meio atrás. E a galera se desfruta de bons velejos com ventos fracos, né? Eu diria ventos extremamente fracos. É, com certeza. Fumaça aí me diz uma coisa, eu não sei se eu estou antecipando muito. Essas asas tu recomendaria pra um cara que está começando agora no ING, o cara está começando, tu sabe que o cara vai, tanto num lugar de vento forte, assim, razoavelmente forte, uns 15 nós, vamos dizer que 15 nós seja um vento razoável. Um vento em 15 nós, o cara vai começar ali. Tu recomendaria esse aleviatão ou tu iria com uma onda, alguma coisa, alguma outra linha mais suave, ou uma tortuga, no caso. Cara, a tortuga, eu recomendo ela acima de 15 nós, a linha tortuga, e a aleviatã abaixo de 15 nós. Tipo, o cara vai me ligar de um lugar, falar aqui, tipo, Alagoas, né? Pô, vou começar fora da estação, estou muito afim de começar e tal, cara, eu sempre vou indicar a 1150, ou até a 1350, se o cara for um pouco mais pesado, porque, cara, é muito fácil de startar, é muito fácil de andar nela, mas com o vento mais forte, pesa, né? Porque é bastante área e bastante volume, né? Isso é uma informação técnica bastante relevante hoje em dia, né? O volume das asas é importante demais, porque se está num momento de evolução de equipamentos aí, que o cara anda, parece que está andando a propulsão e não a do vento, e sim, dentro da água, Então, ela tem um pouco de arrasto exagerado, assim, acima de 15 nós, não recomendo. Entendi. Beleza. Então, acho que, dessa linha Leviatã, acho que é isso, né? Tissô? Tissô não falou da Leviatã, eu falei Tissô. É porque ele, ele até comentou, Tissô, tu estás aí? Tó aqui, eu nunca experimentei, cara, Leviatã. É, ele nunca tinha experimentado, mas aí, vale a pena, se você quiser brincar. Eu queria experimentar a 950, que é a menorzinha, né? Que tem 1300 de ar, vai ser legal. Vamos providenciar. Um surf de sup, deve ser legal. É, agora, isso aqui vai virar uma bagunça, né? Então, já vamos bagunçar. Como está vindo agora essa nova linha aí, da Leviatã Pro, né? Com certeza, vai ser uma coisa muito mais preocupada com velocidade e fluidez. Eu acho que isso aí é que vai realmente, porque, além de ser uma, a Leviatã Pro vai ter, eu vejo que a principal característica do ultra high aspect, né? Então, vão ser asas com cordas bem pequenas, a espessura bem pequena, e o span grande. Então, acho que vai realmente, é uma tendência de mercado, né? Das asas ter agora um aspect ratio bem grande, né? E com asas bem velozes, né? A morrer. Também estou na expectativa. Comprei uma pequena também para a gente experimentar. Vai passar por aí. Então, beleza. Estamos na expectativa quando chegar aí a temporada. Então, pessoal, eu vou pular aqui para a próxima família de asas.